O que é o Padrinho Pedro, Madrinha Dodô, meu Padrinho Pedro e Madrinha Dodô, rogai por nós tudo a nosso Senhor, rogai por nós todos a nosso Senhor. Continuamos aqui em Santa Bris da Bahia, hoje em 11 de novembro, estamos aqui em memória a morte de Pedro Batista, falecido em 11 de novembro de 1967. Neste momento os guerreiros de São Jorge e Joana Nart se apresentam. Não se lembra quando meu padre dizia que na era de noventa grandes tormentos nos apareciam. Que na era de noventa grandes tormentos nos apareciam. Aqui é Santa Bris da Bahia, estamos aqui nesse 11 de novembro. Em memória da morte de Pedro Batista, do conselheiro, do amigo, do pai de tanta gente em Santa Brisa. Pedro Batista, que chegou em Santa Brisa em 1945, faleceu em 1967. Estamos com uma série de apresentações culturais. Aqui já passou o Maneiro Paulo, aqui já passou o São Gonçalo. E agora temos a apresentação dos guerreiros de São Jorge e Joana Nart. Corria quem nunca correu, guerrei, corava quem nunca chorou. Corria quem nuncachaeva quem nunca chorou, guerrei, corava quem nunca chorou, bom quando meu padre tá vivendo. Que na era de noventa, antes do vento nos aparecia Que na era de noventa, antes do vento nos aparecia Naquela era falada, que a tarde acaba demais É um momento de muita religiosidade, de muita cultura e de muita fé Então nesse momento é feita a reverência ao falecimento de Pedro Batista Aqui a pouco a gente tem também os índios Pancararus fazendo um momento de Toré Uma dança interessante E a gente está aqui colocando um pouco de cada coisa Para a gente registrar tudo o que está ocorrendo aqui Que na era de noventa, grande tormento nos aparecia Que na era de noventa, grande tormento nos aparecia A pobre da mãe, coitadinha Queria falar, mas não pode A pobre da mãe, coitadinha Queria falar, mas não pode Então voltamos daqui a pouquinho direto de São Caprista Onde a gente está Nesse 11 de novembro, relembrando 54 anos de morte de Pedro Batista Onde o seu pai foi pra guerra E só quem defende é meu senhor São Jorge Querendo você não se alegrar Quando meu padre vizia Querendo você não se alegrar Quando meu padre vizia Que na era de noventa, grande tormento nos aparecia Que na era de noventa, grande tormento nos aparecia E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.